Olá, rapaziada! Está no ar o Papo Solto desta semana, oferecimento Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Manaus. O Papo Solto hoje continua na Amazônia. Nós vamos para Macapá. E o entrevistado de hoje pelo Skype é Denilson Novo, meu colega de jornalismo, meu parceiro, meu amigo e, além de tudo isso, ex-secretário de Cultura do Estado do Amazonas. Denilson, bem-vindo ao AmazonSat mais uma vez aqui no Papo Solto. Obrigado aí pelo convite, Chodão. Então, continuamos na Amazônia, saí agora recente de Macapá, já estou em Boa Vista, Roraima, mas estamos ainda dentro desse território amazônico aí e é um prazer ir reencontrar e poder trocar essa ideia, fazer esse Papo Solto com você aí. Quer dizer que agora, definitivamente, você está em Boa Vista? Boa Vista, Roraima. Vim para cá já no início do ano, na verdade, no início do ano, acho que fim de janeiro eu vim definitivamente para cá, para a Boa Vista e estou por aqui, mais perto de Manaus, mais próximo da família e me alimentando um pouco mais de Amazônia. Passei um ano em Macapá, foi uma experiência muito interessante também, conhecendo a única capital da Amazônia banhada pelo rio Amazonas, que é um lugar lindo, tem um forte lá que está concorrendo aí para ser um dos patrimônios aí da Unesco, que tem um potencial incrível, que é o forte lá de Macapá e, enfim, me alimentando mais de Amazônia, que é essa região que a gente tanto ama e que, inclusive, proporcionou o nosso encontro, né, Tchordão? A gente se conheceu nessas trocas de experiências aí de Amazônia. É verdade, é, faculdade, o Amazonsate, né, são muitos anos de praia, né, quer dizer, o interessante da sua vida, que a gente já está falando um pouquinho, né, é que você conheceu uma Amazônida, né, e se casou com ela e hoje você está aí cercado por três lindas mulheres, né, a Madalena, a sua digníssima esposa, que agora a gente vai conhecê-la, e a sua bebezinha, que, poxa vida, no make-up aqui, nos bastidores, a gente teve o privilégio de vê-la bagunçando e conversando comigo. Como é que foi a história de conhecer a digníssima aí, que é artista como você? Olha, a Lé Cadens, ela é uma gaúcha que há 20 anos mora na Amazônia, né, e eu já tinha ouvido falar dela no universo musical, né, como você sabe, tem um grupo estucumanos, que já vão fazer aí, já tem 14 anos de estrada. Numa dessas trajetórias aí com a banda, a gente veio fazer um show em Boa Vista, Voraima, e foi quando eu a conheci, né, a Lé Cadens já era uma cantora consagrada aqui no município de Boa Vista, já bastante conhecida no estado, já tinha ganhado alguns festivais aqui, como Canto Forte, Festival do Trabalhador, enfim, outros festivais de músicas aqui de Voraima. Já tinha circulado a Amazônia, as capitais da Amazônia, pelo SESC Amazônia das Artes, e a gente veio fazer um show na casa do Neuber, que também é outro artista bem conhecido aqui em Boa Vista, tinha uma casa de cultural, e a gente veio com os tucumanos fazer um show, e foi muito interessante, porque antes do show ela se apresentou com o Neuber no palco, e a gente já ficou ali trocando olhares, ela realmente não só cantou, mas encantou, né, e aí a gente se conheceu, né, nesse dia, ela assistiu o show dos tucumanos, e após o show a gente se cumprimentou, foi conversar e tudo mais, e ela não quis ficar mais com a gente, porque ela falou que tinha que ir pra casa cedo, ela já tinha uma filha, né, que era justamente a nossa mais velha, que é a Madalena, e aí ela falou, olha, eu já tenho que ir pra casa cedo, porque eu tenho uma filha, eu acho que a intenção dela era separar o joio do trigo, sabe, Chodão? Era já saber qual era, se o rapaz tinha algum interesse sério, ou se era só um xaveco de noite qualquer, né? E eu falei, olha, que interessante, legal, bacana, você tem uma filha, como é o nome dela? E ela já achou estranho o interesse por conhecer, saber o nome, ela falou, a Madalena. Ô Madalena, ô Madalena, 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 eu quero ouvir essa música, dá pra ouvi-la? Dá pra ouvi-la? Eu falei, que legal, eu tenho uma música com esse nome, ela não acreditou, a pessoa que era xaveco, eu falei, então canta. Então toca, toca pra gente. Vou cantar um trechinho, Chodão. Eu não sou o cantor da banda, mas essa aqui eu compus há muitos anos, ela foi feita em meados de 2004, 2005, e é Madalena o nome da música, né? Ela é minha pequena, ela é a minha flor, ela é minha morena, mas que linda, ela é o bem-querer de Martinho da Vila, cantada até por Elis Regina, Seu nome é doce e feito mel, louvável como azul do céu, amada, 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 ô Madalena, amada, amada, amada minha, ô Madalena, Madalena, um delírio, Madalena, um esplendor, Madalena, cheio de gigado do interior, Um vestidinho, cor de açaí, Um corpo belo, peixe ornamental, Um fogo intenso, como eu nunca vi, Mas que mulher fenomenal, Amada, 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 E assim vai. A sua experiência de secretário de cultura do estado do Amazonas, saindo do jornalismo, quais foram as influências e como isso repercutiu na sua vida, Adelius? Pintou essa oportunidade, né, desse convite para capitanear um gigantesco desafio, né, que é a secretaria de cultura, que, você imagina, né, num cenário comum, de quatro anos de um governo que muda para outro, você já tem um desafio de imprimir a sua logística, o seu modo desoperante, a sua forma de administrar, com as resistências que tem daqueles que permanecem da gestão anterior, você imagina pegar uma secretaria que um secretário estava há 21 anos no cargo, né, Rompeu, né, Rompeu. Foi um grande desafio, o que eu propus, o que eu busquei propor desde o início, era que a gente, era não quebrar nenhuma dinâmica, pelo contrário, fortalecer tudo aquilo de bom que a secretaria tinha, e cumprir o propósito. Então, eu estou super feliz de ouvir isso com você, Denilson, mas eu quero continuar ouvindo, porque tem muita coisa para ser dito. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, e a gente vai voltar sobre esse assunto, na sequência do seu raciocínio, tudo bem? Vamos ao nosso intervalo comercial, e a gente volta com você, Denilson. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Os trabalhadores da cultura vão receber apoio de 38 milhões de reais. Os recursos são resultado da regulamentação da Lei Aldir Blanc no Amazonas, e vão ajudar artistas e produtores que tiveram as atividades suspensas na pandemia. Mais de 5 mil concursados já foram convocados na educação, saúde, segurança e setor primário. As convocações foram possíveis graças ao equilíbrio fiscal do Estado. Manaus registrou queda nos principais índices de criminalidade. Entre janeiro e setembro, os casos de homicídio reduziram 16%, os de latrocínio, 17%, os de estupro, 23%, e os de furto e roubo caíram 17%. No Delfina Aziz, foi inaugurado o Ambulatório Pioneiro para Pacientes com Sequelas da Covid-19. O ambulatório oferece fisioterapia e acompanhamento de enfermagem, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. Governo do Amazonas. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Denilson, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco e eu não quero perder aquela linha de raciocínio que você falava sobre dois anos na Secretaria de Cultura com o amazonino dizendo transforme, coloque a cultura perto do povo e vice-versa. Fale mais. Resumindo a ópera, Tio Adão, foi um desafio muito grande. Ao todo, um ano e dois meses de governo. Um governo diferenciado, com poucos recursos, onde com pouco a gente tinha que fazer muito. E foi essa a proposta que nós encaramos e buscamos cumprir da melhor maneira possível. A gente teve um recorde aí impressionante de número de acesso da população amazonense nos equipamentos públicos, no Teatro Amazonas, nos nossos museus, enfim, no Palacete Provincial. Todo o complexo cultural da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas teve uma crescente em termos de números de visitantes e participação efetiva, inclusive de artistas, com uma participação histórica, por exemplo, de uma só exposição que nós fizemos com a participação de 28 municípios. Fato histórico que nunca havia ocorrido em toda a trajetória da Secretaria de Cultura do Estado. Enfim, a gente conseguiu, acredito, que em pouco tempo impactar algumas situações. Não muito, não tanto quanto nós gostaríamos. Nós fomos aí às ruas buscar a reeleição, não conseguimos. A democracia é o que nós temos de mais precioso, nós devemos respeitá-la. Foi a decisão do povo. E acredito que a partir daí a gente criou também um novo momento, que eu acredito que é saudável para qualquer gestão pública, que é essa mudança mesmo. A Secretaria, nós tivemos o mesmo secretário há muitos anos, fez um excelente trabalho, excelentes posicionamentos. Não quero aqui fazer nenhum tipo de crítica positiva ou negativa, mas quero apenas ressaltar que essa oxigenação que as mudanças ocasionam são favoráveis também ao processo democrático, também às oportunidades daqueles que não têm acesso àquele ciclo político, muitas vezes, passam a outra visão e passam a abranger, a jogar uma luz num ponto obscuro da sociedade. Então, acredito que nesse sentido nós conseguimos estabelecer um elo muito forte com o movimento que é um dos mais fortes do Brasil existente no Amazonas, que é o movimento Hip Hop, que é uma rapaziada que você conhece bem, já fez entrevistas, o senhor Adão acompanha esses trabalhos. É uma rapaziada que tem um diálogo direto com a periferia, com as comunidades de maior vulnerabilidade social e que eles têm um papel transformador fundamental, onde eles oferecem um viés de desenvolvimento do ser pautado na arte, pautado na cultura e não na marginalidade, na violência, como é o que é muito mais acessível a essas comunidades mais carentes. Então, nós demos as mãos em vários projetos, tivemos uma participação histórica com o movimento Hip Hop também nas políticas públicas e culturais do estado do Amazonas, não só em Manaus, mas também em alguns municípios do interior. Enfim, foi pouco tempo, mas foi um tempo muito intenso, de muito trabalho, muita dedicação e total entrega mesmo a esse propósito de buscar enaltecer nossos talentos, de buscar dar oportunidade, ocupação para os nossos espaços com a arte produzida pelos nossos artistas, pela cultura do nosso povo de modo geral. Cultura é um conceito muito abrangente, vai muito além das artes. Daquilo que a gente se alimenta, o nosso modo de vida, o modo como a gente se comunica, tocando as pessoas. Então, o Amazonas ainda tem muito disso. E tudo que a minha vida toda foi... A minha trajetória de vida sempre foi nesse sentido, de vivenciar essas experiências do meu próprio quintal. Desde as mais tenridades, viajando de barco com a minha mãe, que foi sua professora, Heloísa Vieira, nascida no município de Anamã, no interior do estado, acostumada a pescar pirado-cu nos lagos, enfim. Desde muito criança eu viajava de barco para conhecer essas realidades e aquilo me encantava. A viagem em si, o barco, a floresta, a vida do caboclo, isso me conduziu para a música, que me conduziu para as artes, me conduziu para o programa Trajetória, que você conheceu, me conduziu para o Zapiano, que você conheceu também, comigo apresentando, a gente se encontrando nos corredores do AmazonSat. Enfim, eu estava sempre em busca de explorar nossos potenciais, nossos talentos, nossas peculiaridades, e eu acredito que isso é o que nos torna tão diferenciados no planeta. A Amazônia tem um que é muito especial. E quando eu recebi essa oportunidade, para mim foi verdadeiramente o maior desafio da minha história profissional. e acredito que o meu maior objetivo foi cumprido, que era fazer o melhor que eu podia e poder sair da Secretaria da mesma forma que entrei, com a consciência tranquila e a cabeça erguida de que não fiz nada de incorreto, pelo contrário, que me dediquei a fazer o melhor pelo nosso Estado. E, por favor, vamos ouvir mais uma musiquinha aí, que depois nós vamos falar do Tucumanos no último bloco, porque nós já estamos indo para o último bloco, Denilson, passa muito rápido, né? Está mais rápido que a gente... E as suas filhinhas não vão aparecer por aí, nem a Madalena, nem a outra? Qual o nome da outra? Carmen. A Carmen. Então, vão aparecer de qualquer jeito aí. Vamos lá. Nem que for no Make Off. Tem contos por aí, qualquer momento em Pinto. Tá. Já que estamos falando de Parintins, eu queria aproveitar... Eu não sou cantor, Tati, eu estou só aqui... Sim. Porque é no seu programa. É. É claro. Fazer essa audácia aqui. Mas eu quero prestar homenagem com o Caboclo, que eu acredito que é um dos maiores ícones da música no Amazonas, e que tem uma história intensamente ligada com isso que você estava citando há pouco aí, com Parintins, Boi-Bubá, e, enfim, nosso grande e amado mestre Chico da Silva. Gavião real é um animal, predador cruel, mergulho fatal, garras afiadas nas caçadas, a realeza pega a presa na moral. Gavião real é um animal, predador cruel, mergulho fatal, garras afiadas nas caçadas, mas a realeza pega a presa na moral. Boa, 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 Gavião, vai caçar, no outro chão, no outro céu, no outro rio, vai se embora e volta, não. Boa, 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 Gavião, vai caçar, no outro chão, no outro céu, no outro rio, vai se embora e volta, não. Deixe o meu campo, pro boi do nito, minha floresta, pra minha tribo, deixe o meu peixe, pra minha pesca, deixa a morena pro meu coração. Deixe o meu campo, pro boi do nito, minha floresta, pra minha tribo, deixe o meu peixe, da minha pesca, deixa a morena pro meu coração. Isso! Valeu, Denilson, muito obrigado. Um abraço pra você, um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. E nós vamos falar, no próximo bloco, do sonho da sua vida, a banda que foi criada há 14 anos, que eu também participei. Vamos lá! Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Rapaziada, estamos de volta ao último bloco do Papo Solto com Denilson Novo, diretamente de Boa Vista, em Roraima. Denilson, agora eu quero colocar mais uma vez aqui na telinha do AmazonSat a história do Tucumanos. Você, meu colega jornalista, sendo redundante, apresentador de televisão no mesmo caminho que eu, se cruzando pelas baladas de Manaus, se cruzando pelos corredores do AmazonSat, aí você sai de tudo isso que você já fazia e cria Tucumanos. Queremos saber. 2006, 2007, por aí, mais ou menos. Manda o recado. 2006, 2006 a gente lançou oficialmente aí a banda Os Tucumanos, teve uma gestação de aproximadamente cinco anos, e a gente começou o projeto da banda em meados de 2001 com as composições do filósofo Maurício Pardo, que é o Jabá, e talvez até você já tenha o conhecido também nas suas andanças aí, o Maurício Pardo tem aquela, uma sorveteria bem famosa que é a Bárbaros, e ele tem, e ele, enfim, é um grande camarada que escrevia pensamentos filosóficos sobre a nossa cultura, sobre a realidade amazônica como um todo, e a gente começou a musicar isso, então a gente começou a trocar ideias e começou a compor juntos, a transformar esses pensamentos filosóficos em música, e foi uma, nosso primeiro encontro já saíram umas duas, três músicas, e assim a gente foi em churrascos de fim de semana reunidos amigos, os amigos já pediam para tocar na roda de violão as músicas que a gente compunha, então, em 2006, foi quando a gente formou de fato a banda com a chegada do Clóvis Rodrigues no vocal, que deu a voz que a gente precisava para cantar as melodias que nós estávamos criando, e também chegou com outras composições, e de lá para cá são 14 anos de muitas andanças, muita música, sempre apresentando um repertório 100% autoral, daquilo que a gente vê, sente, ouve do cotidiano urbano e regional da nossa querida Amazônia. Cara, fantástico tudo isso que você falou, do envolvimento de jovens numa universidade, e os grandes artistas, sempre a jovem guarda, e eu conheço várias histórias que começaram nas universidades, com os amigos de bairro e muito mais, contou tudo, faltou uma coisa, quem teve a ideia do nome Tucumanos, por que Tucumanos? e foi difícil formar o nome? Olha, a ideia do nome foi do Maurício Pardo, esse filósofo, e ele era um cara que, nos pensamentos filosóficos, vou tentar resumir que a história é um pouco completa, mas vou resumir, nos pensamentos filosóficos que ele desenvolvia, ele estava em busca de um viés de desenvolvimento econômico para a Amazônia, com base no produto regional, e aí ele começou a ver todas as questões elementares da nossa cultura, e percebeu que no fim da década de 90, o que vivia restrito aos muros do mercado municipal de Manaus, ali a nossa gastronomia, a nossa culinária, as tapiocas e tudo mais, começaram a ganhar as esquinas das ruas da cidade, foi quando começou a pintar o X caboclo, e aí ele começou a especificar o olhar dele dentro desse universo inteiro sobre o Tucumã, essa fruta comestível que também serve de elemento para um sanduíche do X caboclo, que você também faz pastas e cremes maravilhosos, que você utiliza o caroço para fazer biojóia, minha aliança, por exemplo, aqui é de Tucumã, com prata, enfim, e a gente começou, ele começou a desenvolver outras aplicabilidades para o Tucumã, percebeu que o caroço Tucumã pode servir até para a arma de defesa pessoal, mas também ele tentou começar a extrair som dos caroços do Tucumã, e ele percebeu que no trato desses caroços eles tinham uma vida ou escurta, então tinha que estar sempre trocando, e começou a viver demais esse universo dos Tucumãs, e antes mesmo de criar a ideia da banda ou de musicar qualquer verso dele, ele chegou para um cartunista, um desenhista de Manaus, que é muito conhecido, um amigo nosso, que é o Adriano Furtado, e pediu para ele fazer um quadrinho, onde nesse quadrinho ele contava a história da nossa cultura, do nosso cotidiano, com as críticas ácidas que ele sempre teve sobre o olhar dele sobre a Amazônia, e as políticas da Amazônia, e começou a, e pediu que o Adriano desenhasse um universo, um planeta dos Tucumãs, onde as pessoas tinham corpo de gente, cabeça de Tucumã, e aí surgiu o nome Tucumãs, depois que eu fui conhecer toda essa realidade, a gente se encontrou e ele começou a pedir para a gente transformar os versos dele em música, aquilo começou a ganhar uma musicalidade, uma vida, outros ares, e ele falou, cara, vamos formar uma banda, o nome da banda tem que ser Tucumãs, ele contou toda a história e a gente ficou de queixo caído, tem tudo a ver com o nosso interesse, então daí surgiu os Tucumãs, o pai daquele, essa é o Maurício Padre Jabá, vulgo Jabá, que a gente chamou carinhosamente a opinião dele e foi o grande parceiro que a partir desse meu encontro com ele surgiu verdadeiramente a banda Os Tucumãs. Inclusive está entrando aqui uma outra artista que eu me encantei, justamente por a pensar desse mesmo. Ah, quero falar com ela, que bom, olha que princesa linda, como é que é o nome dela? Carmen. Carmen, então, Denilson, ela, a Carmen está com a gente, a gente adorou, eu queria que você colocasse a Leca aí para cantar uma musiquinha, uma palhinha para a gente e você toca e ela canta. Então vou tocar mais uma do Chico da Silva. E foi a primeira música que gravamos junto. Então vamos lá. Chico da Silva. E o nome diz tudo, o amor está no ar. Isso. Podem me prender e até me deportar para longe do seu coração, mas nada irá nos separar, sem teu amor. A vida não é nada, não me interessa todo o sol. Perto de você eu sou muito mais eu, e nada não é tão vulgar como parece sem você. Só porque o sol é perdendo-se. Fazer o sonho vira luz, eu sou o amor. O teu amor e de você eu nunca vou me separar. Programei a vida inteira não me interessa os outros sentimentos e carinhos que não sejam os seus. o amor está no ar. Todo mundo quer ouvir. Olá, rapaziada. Infelizmente, o Papo Solto dessa semana está chegando ao seu final e eu quero agradecer muitíssimo a participação de Denilson Novo e este momento singular encerrando o programa com o clima de família. Obrigado, Denilson. Madalena. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Assim, AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia.